E aí pessoal, tudo bom com vocês? Caramba, falou na hora daqui, porra A gente vai tá vendo aqui O vídeo do Scottonauta que saiu Mas primeiramente, se inscreve no canal Ativa as notificações e deixa o like Vamos bater os 30 mil inscritos aí e se inscrevendo, mano Bora Príncipe de extrema importância Humilde e mix, bora Desistimos de tudo, Facebook Príncipe de extrema importância pra sociedade Caralho, Facebook, mano Só pra você, né Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês Do Project Z, cara, acertei, acertei Me mamem Me mamem Escoto, e nos vemos lá no Project Z Meu irmão disse que vai virar um compositor Pra vender músicas pra cantores sertanejos E depois ir pra Goiânia focar na carreira Só que aí, na real, ele vai usar droga E ficar afundado das drogas Aí o geral do mundo vai vir aqui em casa Vai fazer uma matéria dizendo Onde está o produtor de hits, Cauã Perucci Então ele vai até Goiânia Resgatar ele do crack E colocar ele pra real Caralho Fazer mais sucesso Meio específico, né Espiar, igual observar BBB, igual natureza humana Brother, igual indivíduo Maconha, bem tudo Agora que eu percebi, mano Isso aí é feio Por quê? Porque ele tweetou e os caras estão respondendo no Facebook Alguém postou o print Meu Deus, mano O fato é que Eternals é mais filme que Homem-Aranha sem volta pra casa Eu acho que você deveria ir trabalhar, ajudar sua mãe em casa Cala a boca, esse é o Dark Souls, mano Tô no neurologista, caralho Só tem maluco aqui O vídeo colocou a virulã toda errada Tô no neurologista, caralho Meu Deus Caralho, mano Nunca pensei nisso, não Crack 120K é logo ali Comprem Bitcoin nessa porra Urgente O que esse gráfico mostra? Eu não sei Eu só achei legal Lembrei de coisas Quando eu era criança Eu assumi que o pack de Pac-Man era comer Então passei a chamar o personagem de Comi-Raven Caralho Eu disse que ele é meu personagem favorito Paula Gertrudes Vouris Marcos Schwing 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 Você deveria saber sobre o assunto antes de debater sobre ele na internet Já foi cientificamente comprovado que Luther King não existiu Que? Que? Mano Caralho Uma amiga da minha mãe errou um verso de uma música dos Barões da Pisadinha e cantou Entrei no Nunca saberemos Tinha um amigo meu que cantava em Os Barões Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No meu porta-malas escutando forró pelado É essa bosta? Ainda pisadinha e cantou Entrei no Nunca saberemos Tinha um amigo meu que cantava Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No meu porta-malas escutando forró pelado Não é assim? Eu acho que era assim também Mano, escutar forró Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado E no porta-malas tocando forró pesado Quando ela olhou pra mim Tá bom, acho que é isso Pelado deve ser uma sensação absurda, velho O 26 Bank informa que seu cartão de crédito teve uma utilização estranha no dia 4 de 11 de 2021 às 20 e 15 Uma compra no valor de 3 mil reais do produto Camisa XG Estampa Juliette Miguel? Caralho Foi você? Vai tomar no cu, porra Na Piticas Não foi o Miguel Caralho Piticas não cabe no Miguel Vai tomar Velho Fui em um estabelecimento Onde o troco deu o número quebrado Brincando, falei pro atendente Quero meu um centavo, hein Ele me entregou o troco rindo e falou Por essa você não esperava Na hora eu não fiquei entendido Mas agora eu peguei o troco no meu bolso e percebi que não tenho namorada Quê? Um centavo mostra muitas coisas para um homem Por isso que essa moeda saiu de circulação Tentando frear a depressão do Brasil Se autoconhecer é que nem falar para sua namorada que o pai dela apalpou a sua bunda Você sabe que é importante, mas não faz ideia por onde começar Auxílio emergencial Trafico realista Gameplay imersiva História marcante Trilha sonora foda Prazer Forza Horizon 4 Qual a história do cu? Ô Bolo, como você tá se sentindo? Agur? Isso Fla Acho que você tá ambaciado Caralho, do nada Azar seu Agur? Fumaram baseado Buscar Jesus Não, não Marcos Floyd Tô morrendo de tesão Quê? Ali embaixo Que susto Mano, os caras são muito burros Olha, o John Lennon vivo e bem E no jogar no Grêmio Me diz onde compra maconha Feliz Páscoa Oxi Oxi Todo mundo fuma maconha no atisato Oxi Ciliro Tolar a porra de um cirilo na parede do meu quarto Fizeram questão de colocar alto ainda Pra não conseguir tirar Mas quem quer tirar, mano? Para de postar vídeo rebolando, fia Meu celular tá ficando cheiro de cu Meu Deus Bolsonaro reduziu a tarifa dos instrumentos de corda De 200% pra 5% E a tarifa de skate 200%? Eu falei? Caralho Tá sabendo falar Tá de graça Caralho Eu tinha um cabeleireiro Cabeleireiro Ah não Então toda vez que ele vinha cortar de frente Eu lembro que ele tropeçava e caía sentado na minha coxa Eu ficava batendo com o pé no chão Brincando como se eu estivesse num touro mecânico Ele tava pô, 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 pô Caralho, mas o anão caiu alto Eu acho que ele tava num banquinho Minha que fazia websexo comigo Que conheci no amigo Colocou essa foto no perfil Ela tá fingindo que é um cara Mano Eu não entendo essa galera Que gosta do Engas Aquilo era uma desgraça Não, pô, Engas era foda Vai se foder Engasga no meu pau Puta que pariu Ah, mano Eu vou começar a manipular meus vídeos Como baixar a Minecraft desgraça Caralho Estúdio Glimb É daquele gordo do iCarly Meu Deus, mano Meu Deus Boa tarde Nosso perfil foi hackeado Pedimos perdão pela encovenda Filha da puta Vou usar isso aí Anderson Ramirez Que bosta Ela não vale nem 0,00.001 Satoshi Mano, você usa foto de pato E você foto de poupa Caralho 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 Foda, cara Caralho Quinta vez vendo Your Name Quinta vez fingindo choro em cal Porra Ô, Gabriel Acho que é aí que você tá errando, Gabriel Mariana Rosas Gaspar Já estou há 10 dias sem usar o Facebook E me sinto quase liberto Miguel Jamais Jamais ele ficaria 10 dias sem usar o Facebook O que tem na vacina? Minha porra Minha porra é o que tem na vacina Eu passei os últimos 8 meses batendo punheta em frasco Enviando pato fighter Para a moderna Vai ao Ford Vai fabricando a CoronaVac Agora injetará o meu leite de saco Na sua querida vovozinha Caralho Obrigado, Rafa O cara ficou muito puto, mano Fui escovar os dentes Quase gozei Gorfei Não preciso de nada, amor Sou feliz desde que tenha você Ah, vai comer merda Tá, pô Porra, é foda É de foder Parece que combinou Imagina uma cena assim Pessoa 1 Obrigado Pessoa 2 Dinádegas O tipo de coisa que tu dá risada, Miguel Porra O canal Achei legal Mulher pediu meus documentos E eu puxei uma figurinha do álbum do Sonic Que tava na minha carteira Que confundi com uma foto 3 Caralho Caralho Imagina se golpesar com o Sonic Que só eu que odeio essa caveira Sempre que meu time toma gol do Atlético Para o Paranaense Eles mostram a torcida com essa caveira E ela fica olhando com a cara Se fudir o seu otário Igualzinho a caveira do I Feel You Mãe, filha da puta Essa caveira, olha lá, mano Pode parecer drama Mas o BTS Os meninos Ajudar-me muito Eu ganhei amigos Precisos Tô aprendendo a me amar Eles levam a paz até mim Eles são minha escapatória Dos problemas E situações difíceis Quando você se sente no fundo do poço E surge algo que te ajuda Dando-lhe esperança Você abraça isso E guarda como tesouro Que lindo, mano Qual a coisa mais aleatória Que já aconteceu com você Envolvendo o seu time Eu acabei de falar Pro Germán Cano Atacante do Vasco Que eu tô no México E eu na verdade Tô em Goiânia E que eu vou desembarcar No Rio de Janeiro Na segunda O cara acreditou E pediu pra eu comprar Sete caixas De um remédio Pra dia real Agora eu preciso comprar Esse remédio De alguma forma Caralho, tá cagando Caralho Sete caixas, velho Como que nóis Tá tranquilão Se a vida Graças a Deus Eu li errado Ou foi Como é horrível Estar O Binho Contrato auxiliar De produção Turno de seis horas Interessados em caminhar Currículum Para rh Arroba 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 Pré-requisito É ter bastante experiência Em encher forminhas De gelo Bloqueado, otário Do lugar de palhaço É no circo Torra Mandou um muque No final ainda Caralho Vai tomar um pau Dos palhaços Tô vendo tutorial De como dar cavalo De pau Vou usar o sandero Do pai Ah, mano Ah, eu fiz melhor Que isso aí Preciso de um tratamento De choque Vou chocar Pro tamanho Da minha Caralho Eita porra Caralho Ele falou Nossa, né Se eu mandei muito Hein, galera Caralho É só uma sede Eita, ainda que mano O teu nome de drag é O nome da sua avó materna Mas a última coisa Mano Meu Deus Neuza Neuza Eu que tenho uma internet De dois giga E jogo jogos No celular Vulgo Free Fire E fogo grátis Por meio desse jogo Eu jogo campeonatos Onde a premiação É mil e duzentos reais E a inscrição É quarenta reais E uma vez Eu ganhei esse campeonato Mas não deu muito Pro cheiro Preguiça de contar o resto Oxi Oxi Caralho Eu tava no culo Eu tava em cretidão, mano Eu queria saber Eu queria saber Se ele pagou a internet Com o campeonato O que que aconteceu, velho Tu aguenta quanto Na rosca? Tá que pariu Já dei muito rabo Nesse vídeo Leia isso Mas amor Enfim Tem uma dúvida Pra tirar com você Tipo Na real é bem séria Nossa amor Não me assusta Pelo amor de Deus Pode falar Enfim Você moraria a Gui? Tá fudendo Qual o cara de lugar Que eu pareço O Boitatal Curubira Sai fora Sai fora, cara Fala, galerinha do mal Beleza? Mas a casa dos sítios Daqui É tudo assim, mano A casa dos sítios Daqui é tudo assim, mano Me sigam no Twitter No Instagram E no TikTok É arroba scotonauta em tudo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito bom Tchau Deixa eu deixar o like Já deixei? Não Deixei agora É isso Bom Era isso Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixa o like Se inscreve no meu canal de live Você tá aparecendo aqui do lado Aqui, tá ligado? Tá aparecendo aqui do lado, mano Então se inscreve A gente tá assistindo o RPG do Salbete por lá A gente terminou o primeiro episódio, tá? Eu vou editar e postar ele inteiro Nesse canal aqui Seis horas de vídeo Pra vocês verem Aí Cabe a vocês Se vocês vão ver ou não Bom, mas era isso Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou Oi Oi Tchau